Sou o botão! Sou o que eu faço aqui! Ação, trece-feira! Ai, Leitura! Eu não compo o dret, senhor! Eu vou na treide! Na de volta, dentro dele, vou! Ei, de tudo, muntei antes ouve na de na na ena, até ele! E a de de andas lá! Na de volta! Na de fora! Sou o que eu faço aqui, senhor? O que eu faço aqui? Só para ali em você! Só para ali em você! E que não vá synthes elétrica, acima a gente está em siu! Há uma coisa muito preparada, para atingir os futursos noolenos! Acontece! Vai para bị – Não vá em ma vara grande eleição . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.